Radamonx de sangue divino recebeu seu buff no servidor global, então nesse vídeo eu vou apresentar o buff e vamos fazer umas gameplays aí testando o Radamonx que na minha conta não é uma das melhores opções, mas vamos ter mais uma gameplay dele aqui. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sangue Seia Awakening. Então pra quem não pegou aí o buff do Radamonx, eu verifiquei o texto antigo das minhas reviews e eu vi que o buff dele foi um pouquinho melhor do que o previsto, mas que não vai fazer muita mudança pra galera no questão de texto. Porque no level 1 a level 3, ao invés de aumentar 15% de cada hit dele, aumentou, foi 20%, é muito interessante isso. Só que o mínimo do Radamonx, né, pra ele ficar com essa skill aqui decente, não, até que aqui não tem mínimo não, né. Então o mínimo é aqui que é o mínimo 4, mas enfim. Então até que pra quem não tem um Radamonx muito bem investido, pode fazer o teste porque melhorou um pouquinho pra quem tem up skill baixo, né. Quem fechou aí uma build, por exemplo, 4-3, 4-3, né, quis investir mais no ataque básico ou mais nas passivas. Então pra essa galera o Radamonx vai causar mais dano porque aumentará 20%, então é 25% a mais de buff que ele recebeu até skill 3, beleza. E aí no skill 4, skill 5, 15% para cada hit, beleza. Então isso aí é o resumo do Radamonx, eu montei duas builds aqui, não sei se eu vou conseguir jogar com as duas, mas vamos fazer duas plays aqui com o Radamonx, tá certo. E bora lá fazer um duelos galácticos, só pra gente brincar mesmo, apresentar esse buff pra vocês e vamos ver se o desempenho dele vai ser bom ou não. Obviamente o meu Radamonx, ele não está com os up skill OP, né, tá com um razoável 4-4-4-3, mas é o que a gente tem pra hoje, né. Então bora lá verificar quem que a gente vai enfrentar aqui. Tá no imortal, né, agora é banimento triplo. Banir Thanatos, né, é muito bom Banir Thanatos, mesmo se o inimigo não estiver utilizando, porque faz bem pra saúde. Ah, eu tô até com uma build de Defteros aqui, mas eu não vou arriscar. Ah, deixa eu pensar aqui. O Aldebaran não vale a pena banir Aldebaran devido que, pô, Aldebaran é um super passa, né, e Cano também. Então ele baniu ali a Seraphina, fechou. Então dá pra gente usar a build 3 aqui, deixa eu ver. Toda estfalcada. O problema é esse, né, a gente tentar utilizar a build que a gente gostaria de utilizar. Eu nem lembro quem que eu tava utilizando aqui. Ele baniu a Sasha? É, baniu a Sasha, né. Deixa eu ver, então... Ah, foi o Defteros, baniu aqui o Defteros. Foi eu que banei, inclusive, que era o combinho que eu queria usar. Mas o outro time é de Sasha, então a gente vai dar aquela improvisada aqui com quem? Ah, vamos brincar com o Caim? Pô, hoje de manhã saiu o CR do Caim, que eu estou bem interessado, gostei demais aí. Já vamos fazer uma build de Caim, né. Já ficaria prestes a explicar, pô, a gente vai apresentar um time de tapinha que seria ótimo se a gente tivesse aí o Caim também, né, despertado. Mas vamos ver o que acontece. Meu Caim, infelizmente, a skill dele ainda é nível 4. Então é hippie. A gente já vai começar, né, tomando aqui pra dentro, porque... Poxa, o cara veio com a Yaku, isso é tudo errado. Mas pelo menos o... O Aldebaran vai deixar os 10 stacks aqui, né, pro... Pro nosso amigo Hada. Vamos ver se a gente consegue reviver, né, o... O nosso Xun com Caim também. Já prejudica aí nas nossas energias. Resistir o nosso Xun muito AP. Dá aquela resistida, que aí a gente dá o duplo turno aqui pro... Pro Hada, né. Pra ele estacar melhor o seu revive. Beleza. Ele tá indo ainda no Xun. O Xun vai sobreviver. É, vai sobreviver por causa que o Caim vai reviver, né. Talvez ele até mude de alva agora, mas tem que gastar o revive do Caim também, senão... Beleza, ó, gastou o revive do Caim. Pô, a gente tá enfrentando o time de tapinha, assim, é uma estreia muito ruim, né. Já estrear aí com... Com o nosso amigo. Eu poderia dar duplo turno pro Cano também, mas vai dar aquela flopada. Então vamos pro Hada mesmo, vamos pro Hada mesmo. Aqui a gente vai atrás... Ah, vamos dar Tênis. Embora tu de... É, vamos dar Tênis. Mas não fez muita coisa, não. Deixa eu ver aqui... Ah, vamos no Cano que tá vulnerável, então. Pra gente dar um ataque básico. Já estamos aí com... Oito? Pô. Ele tava mais destacado, hein, ali. Tá, oito? Mas vamos dar outro ataque básico. O ataque básico dele foi forte, hein, e é o ataque básico. Agora a gente vai na sua skill 2. Poxa, eu posso dar um aprovado, né, velho? Pô, eliminou um Cano, cara. O dano tá muito legal nisso daqui. É, vamos tentar... Já aqui no Sukiyo. Ou ainda tenho mais um revive, né. Aí, ó, já ficou nervoso, já foi... Ah, é, eu perdi meus stacks porque... Agora que eu lembrei, não há tanto tempo que eu não jogo com Hada, é isso que dá. É que ele perde a metade, né, no primeiro ataque, só que ele tava com aumento de custo do Shun. Então, enfim... Então, beleza, já podemos começar, pelo menos, a esconder aqui o... O nosso Cano. Que é muito importante. Nosso Cano ainda tá com revive, né, então ele vai ficar naquela coisa assim, ah, se eu eliminar o Shun... Ainda tem um revive, né. É, se ele for no Hada, eu ainda tenho um revive. Viu, porque o Kayin, eu tô com boas expectativas pro Kayin, foi o que eu falei, né. Ai, Sukiyo não elimina não, Sukiyo, o Inferno. Usei meu revive aí, aí o jogo vai acabar. Tá na vez do inimigo. Ó, beleza, reviveu o Kayin ali, ótimo. Ele vai perder os stacks tudo, é isso mesmo? Beleza, vai tomar um ataque ali, ah, deixa eu gastar minhas energias, deixa eu pensar se eu gasto essas duas. Não vou gastar essa daqui, porque eu vou ver se eu uso a Explosão Galáctica aqui do Kayin. Pronto, é a Afrodite, né. E aqui eu vou usar a Explosão Galáctica. Vamos ver quantos que ele vai melhorar. É, infelizmente, o meu carinha perdeu os ataques todos, né. Ah, mas ele minou ali, ó. Ele minou ali, ó. Foi, foi da hora. Ah, o Afrodite, foi o que eu falei, é o dano residual do Afrodite. Poxa, mas o Hada, velho, tá com dano muito legal. Lembrando que o ataque básico dele não tem um aumento de dano, é só a sua skill 2. Ele pode fazer alguém voar agora. Quer dizer, poderia. Ah, deixa eu ver se eu gasto aqui a minha vida. Ah, ele não gastou no Revive para eu eliminar o Sukiô na próxima vez, tá ótimo. Porque o Sukiô, ele vai dar uma kill agora na gente, né. Ainda a gente tem um Aldebaran. Dá mais um ataque, não? Ah, sério, velho. Sério que ele foi no... Aqui não adianta nem esconder Afrodite, mas eu vou esconder. Mas... Eu poderia ter usado o Explosão Galáctica, né. Se tivesse com o CR, por exemplo, ter dado um hit ali no Xion. É o RNG. Ou... O... O... O Cain salva a nossa luta. Ai, o Cain salvou a nossa luta. Eu não sabia o que fazer, se não. Ah, não, cara. Foi muito paia. Foi muito paia. Eu não sabia que se fosse sugado, o Sukiô dava ataques extra. Então, isso aí foi muito roubado, cara. Pô. Mas, pelo menos, foi muito boa essa luta. Pra gente ver aí o desempenho do dano do Radamank. Porque o meu tá com um skill nível 4, cara. Me surpreendeu muito. Imagina nível 5, que vai aumentar mais hits e tal. Mas, enfim. Embora do 4 pro 5 não tenha um... Sei lá, 10%, 15%. Mas, ele foi suficiente pra eliminar um cano, praticamente, sozinho, né. Então, beleza. Vamos ver se a gente usa a BG de Sasha agora. Pô, mas ele banhou a Sasha de novo, né. Então, ó. A gente já vai começar quebrando o combo ali. Embora ele tá com a Saori, né. Eu acho que eu fiz a jogada errada aqui. Mas, beleza. Vão lá tentar focar o dano aqui nele. Vão gastar todas as nossas energias mesmo. Embora o Shura dele já vai jogar, né. O Shura dele já vai ativar os 5 contra-ataques. Aqui do meu... Do meu amigo, Aldebaran Divino. E aí, ele vai ficar com o Shura. Como a gente vai vencer o Shura? Nem eu sei, ó. Ele gastou o revive, então ele não vai curar. Vamos ver se eu vou conseguir eliminar. Ou não, gastou o revive. O gastou o revive. Deixa eu ver aqui. Então, vamos... Atacar o Shun. Ó, esse ali foi o dano dele. Pô, tá com dano legal. Já tá com o revive. Ah, não. Olha o dano desse Camus, cara. Da onde que esse Camus tirou tanto dano assim? É, vamos pra mais uma luta aqui. Ó, então vamos lá. Tanatos, Juni. É um bom counter. Vamos lá, vamos Juni. Beleza, finalmente a gente vai jogar com a build de Sasha. Vamos ver se vai dar pra jogar com a nossa build de Sasha. Pô, buildzinho completo aí da Sasha. O Aldebaran tá sem o combinho. Aquele combo... Pô, o padaço, né. Que eu utilizei aqui com vocês. Ah, sério, Bruno? O Bruno não vai jogar, não? Ah, o Bruno não jogou. Só serviu pra revelar o time da Sasha pra ser banido da Sasha. Que inferno. Ah, viu? Baniu a Sasha de novo. Não, não vai dar pra usar a Sasha, não, galera. Nem vou ficar aqui a tarde inteira pra jogar com essa moça. O cara usa o Seio Divino, cara. Que loucura. Não sei que tipo de combo é esse. Rádio. O cara tá assim, bem... Bem off meta, né. Pra jogar com esse tanto de personagem aleatório aí, ó. Baneu o Afrodite Divino, né, porque... Pô, todo canto do Afrodite Divino também tá cansando. Então vamos usar esse time aqui. Baneu o Aldebaran Divino. Nossa, ele baniu todos os meus combinhos aqui do... Do Hada, né. Diga-se de passagem. A gente vai ter que usar o Shuri Divino. Aqui pra aumentar a quantidade de ataques na rodada. Vamos colocar um Hypnose aqui. Porque, pelo menos agora, o Hypnose vai dar pra jogar. Shuri Divino não faz muito sentido. Vamos colocar Seraphim. Pronto. Agora, acumular os stacks do Hada... Pra dar um ataque mais da hora. Vai ser um pouquinho mais difícil. Mas vamos ver o que é que esse carinha vai usar aí contra nós. Que não tem nem nome, né. Pô, olha o time do inimigo. O cara vai vir com o Seiya Divino. Contra um Shun. Assim, é só mesmo pra gente... Nossa, se eu perder vai ser mais feio ainda. O cara vem com o Yoga, Poseidon... Nossa... Nem parece que eu tô jogando no Mortal. Ah, deixa eu pensar aqui. Então vamos no Yoga. Ele não tem sobrevivência. O time dele tá todo o papel, velho. Tipo assim... Pedindo mesmo pro... Pra minha galerinha aqui dar aquela mitadinha, né. Bora aí ter o Malone. Dependendo aí da Kill, vou deixar o meu cano visível. Infelizmente. Porque eu preciso da... Das energias dele pro resto da build jogar. Mas se ele falecer também, enfim... O vídeo é do... O vídeo é do Hada. A gente quer que o Hada mita. Ah, eu uptei na cena. Dando misplay aí, ó. Pô, o Alone já ficou possuído, né. Por causa do... Ó, o Alone do cara já tá jogando. Poxa. Alone Speed que o cara tá usando. Pô, Alone de lua... Beija flor, cara. Dual Speed, não. Não é Dual Speed, não. O que que é isso aqui? Que não tem Dual... Mono Speed. Pô, mas Alone rápido, velho. Primeira vez que eu vejo isso. A música até acabou, assim... Chocada com essa informação. Vamos usar, então... Triplo Hada. Vamos usar aqui a... Isso daqui dela, né. Pra gente tancar. Então a gente vai conseguir dar aqui... Um... Ataque básico nessa moça. Aí eu ganhei o duplo turno. Tô com oito. Eu vou dar mais um ataque nessa moça pra tirar aqui também. E eu vou tentar eliminar já o... O Yoga e o Kanon. Vamos no Yoga primeiro. Ó, não gastei o revive do Kanon, infelizmente. Deixa eu colocar aqui no Poseidon. Pô, não gastou de novo o revive do... Do Kanon. Vai gastar agora, ó. Gastou o revive. Pô, mas ele já tá full estacado, hein. Nossa, mas a Seraphina é muito ladona. Cara, ela tira a graça de qualquer jogador. Vamos tirar aqui o Kanon. Ela tira a graça de jogar... Olha só. Eu ganhei pra casa do Seraphina, né. Quer dizer, se eu ganhar, né. Quer dizer, vem um aluno já sem PV também. Ah, velho. Pô, eu queria o revive ali, ó. Ativa o revive. Não vai ativar o revive. Não ativou o revive. Mas, pelo menos, deu pra gente vencer aí essa luta. Deu pra mostrar um pouquinho do dano dele. Se vocês quiserem dar mais o dano dele, dá uma conferida pausando o vídeo e tal. Mas ele deu um ataque, praticamente. Teve triplo turno, mas uma skill 2. Deu 26%, né. O Kanon também deu uma skill 2. Mas, enfim. Tá melhor, velho. Tá melhor. Tá bem legal. O problema do Hada foi resolvido. Que era o quê? Era o dano. Acho que o dano dele agora tá bem ok. No teste aqui que eu fiz aqui pra apresentar a vocês. Deu uma melhorada muito boa. Com a parada ao Hada que eu lembro que antigamente eu ficava reclamando que não dava kill em ninguém na roda da 1. E aqui ele já deu kill. Mas, lembrando, o inimigo não tinha nem defesa, né. Nas builds e tal. Então, tem que ficar ligado nisso. Mas, ele ainda pode receber buff. Pode ter um Nunezinho. Pode ter um Doku. Enfim. Ainda dá pra buffar ainda mais o dano dele. Mas, lembrando. Você tem que usar uma build que faz ele ficar sempre bem estacado. Eu não fiz aí nenhum ataque com 20 stacks. Ele poderia melhorar ainda mais o dano dele. Já que ele não causou, nenhuma vez, 12 hits nessa luta. Mas, ele tá bem legal. Agora sim, ele dá um personagem ok. Não tá mais ou menos tá ok. Acho que ele ficaria um pouquinho abaixo ali do Sukiyo. Mas, infelizmente, a Flodite já veio aí pra dar uma brilhada para DPS. Ele fica um pouquinho obsoleto. Mas, ele tem a vantagem de acertar inimigos invisíveis, né. Que é uma das coisas que eu reclamei no meu veredito do Afrodite. Que deixa ele um pouquinho a menos. Pra ficar como um dos melhores atacantes aí do game. O Radar, pelo menos, nessa parte que sai da frente do Afrodite. Mas, é isso. Você testou seu Radar? Ficou com vontade de testar ele? Deixa aí nos comentários. Gostaria de saber de vocês. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho